Olá queridos telespectadores, excelente início de semana para todos nós. Olá, boa tarde. Templos religiosos na mira dos bandidos, uma igreja na serra foi arrombada quatro vezes em menos de 15 dias. Na madrugada de hoje, o ladrão entrou pelo mesmo buraco que tinha acabado de ser coberto. É cultural. A maioria dos homens tem uma certa resistência aos médicos. Seu Jonas sabe bem o que é isso. O mês de agosto lembra a importância dos cuidados com a saúde masculina. Não perca esse alerta. Acidente em Vila Velha deixa três pessoas feridas. A caminhonete capotou em Coqueiral de Itaparica. Um desnível na pista pode ter provocado o acidente. E uma boneca afro continua rendendo polêmica. O artesanato feito para ilustrar aulas da cultura africana em uma creche não agradou um pastor. A escola funciona em prédio da igreja evangélico. O TN conversou com a professora que coordena o estudo. Comerciantes lamentam os prejuízos. Turistas ficam assustados com a cena. A erosão está destruindo a praia de Meiaípa em Guarapari. A força das ondas, veja aí, levou a contenção construída. Imprudência. Motorista embriagado bate em motopatrulha da polícia militar. Dois PMs estavam no veículo. Bela iniciativa. Os filhos vão disputar um torneio nacional de ginástica de trampolim. E para garantir a viagem dos atletas, os pais foram para a cozinha. Isso mesmo. Eles vendem marmitas para pagar as despesas. Precisam faturar 17 mil reais. Felipe Chicarino chega à Ilha das Flores, em Vila Velha. E está difícil enumerar os problemas, viu amigos? Melhor deixar que ele te mostre. Já, já, parti o bairro. E a semana começa com dezenas de ofertas de emprego. Fique ligado nas vagas do dia. Se ligue também na promoção que dá uma Smart TV para os amigos do TN. A Marcele Altoé saiu por aí fazendo uma perguntinha para o povo. E ouviu cada resposta. Pronto, falei. Se você fosse eleito presidente do Brasil agora, qual a primeira medida que adotaria? Prender todos os políticos ladrões que tem no país. Ele para o Ministério. Para começar. Todos. Pelo menos uma cadeia própria só para bandidos que nós temos lá em Brasília. Nós voltamos rapidinho, hein? Porque amamos vocês e hoje é início de semana. Até já. Até já. Olá, queridos telespectadores. Estamos no dia 14 de agosto, segunda-feira. Jorge Bitt, muito obrigado pela sua presença aqui no Tribuna Notícias. Eu que agradeço sempre por estar ao seu lado. Obrigado, Torino. E a gente começa o Tribuna Notícias de hoje com o que parece ser uma afronta dos bandidos. Em menos de um mês, os criminosos arrombaram quatro vezes a mesma igreja Jorge Bitt na Serra. Não é notícia repetida, hein? Não. Esse mês, só nesse mês, porque durante o ano já são oito. Nossa. O último arrombamento aconteceu ontem. No sábado, o local tinha sido invadido. Os ladrões levaram até as doações dos fiéis. Meu Deus. A invasão aconteceu às quatro horas da tarde de ontem, horário em que o sistema de monitoramento da igreja acusou a movimentação do bandido. O padre que está à frente da paróquia já desistiu até de falar sobre o assunto, de mostrar os prejuízos. Essa é a oitava vez que a igreja Nossa Senhora da Penha, em Jardim Limoeiro, na Serra, é invadida só este ano. A gente conhece o bairro aqui há 25 anos que eu trabalho aqui, né? A gente conhece e está demais, né? A gente sente até inútil, né? Desamparado pelo governo, pelo Estado, porque está demais. O alvo do criminoso foi o mesmo. A cozinha da paróquia. Desta vez, ele levou vários fardos de papel higiênico, pão e manteiga. Mas ele foi flagrado pelas câmeras de segurança da igreja. Os funcionários acreditam que essas imagens possam ajudar nas investigações. A violência cresceu muito. O nosso bairro de Jardim Limoeiro e outros bairros adjacentes da Serra são muito violentos, né? São muitas ondas de assaltos que tem aqui. Hoje foi a nossa comunidade matriz. Amanhã pode ser a residência de qualquer um desses moradores que residem aqui na nossa comunidade. O bandido não se preocupa com as câmeras, por isso a segurança da igreja foi reforçada. Foram instaladas serpentinas no muro de acesso à cozinha e de ontem para hoje até segurança noturno. Mas parece que nem isso, nem o recado do padre, surtiram efeito. Normalmente, quando vai trabalhar às seis horas da manhã, acontece roubo de celular, às 100 horas, na hora do almoço a mesma coisa, na hora que os pais vêm buscar os filhos na escola que aqui ao lado roubam os carros. Então, infelizmente, à noite, quando os alunos retornam da escola é o mesmo problema. Então, infelizmente, a gente está sem segurança e a gente não vê carro de polícia rodando. Rezo para que Deus possa, vocês possam se abrir também para a graça de Deus, que Ele possa libertar vocês desse mal. Eu vejo vocês também como uma vítima de tudo isso que tem acontecido em toda a nossa sociedade. Olha, as imagens desse último arrombamento não foram liberadas pela igreja, mas serão encaminhadas para a investigação da polícia. A PM informou que vai preparar uma consultoria para que moradores, comerciantes e templos religiosos adotem medidas mais eficientes de autoproteção, com o objetivo de reduzir a ocorrência de assaltos e arrombamentos no bairro. Afirma que a segurança na região foi reforçada com patrulha em bicicletas. Caminhonete, capota e três pessoas ficam feridas. Isso aconteceu em Vila Velha. O acidente ontem, foi ontem à tarde em Coqueiral de Itaparica. Um desnível na pista pode ter provocado o acidente. Os bombeiros tiveram que ser chamados por causa do risco de vazamento de combustível. As três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Quem conduzia a caminhonete era uma jovem de 21 anos. No carro também estava uma adolescente de 14 anos e uma criança de apenas 9 anos de idade. Todas foram socorridas. Os bombeiros também foram acionados. O pessoal está isolando a área que está vazando gás. O bombeiro já está aqui para controlar um possível vazamento e um possível incêndio. É em frente à quinta etapa, Itaparica. O veículo capotou depois de passar por um desnível na pista. O acidente foi na tarde de ontem, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Foi na altura da quinta etapa. Moradores da região ficaram assustados com a cena. Olha pessoal, a prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar o problema. Agora a gente muda de assunto para falar de um presentão que o TN tem para você. A promoção já é sucesso total e hoje tem mais. Nós vamos sortear uma Smart TV daqui a pouquinho. E fique ligado, hein? A promoção, uma peninha, né Torino? Termina na próxima quarta-feira. Mas antes... O quê? O quê? Vamos repetir as regras para você ganhar esse presentão que termina, olha, na quarta-feira, tá? Ao longo do jornal vai entrar um selo como esse. Cadê o selo onde ele vai aparecer ali? Vamos ver o selo. Cadê o Márcio? O Márcio, cadê o selo? O selo, cadê o selo? O selo é igual a televisãozinha, né? O selo. Olha aqui, o selo, lá, 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 lá. Então são vários selos que vão aparecer durante o jornal. Não sei quantos, tá? Aí você tem que anotar direitinho. Lembrando que esse selo que está aqui perto de mim não está valendo. Por favor, esquece esse selo. É só para você lembrar como é que ele vai aparecer. Conte os selos e no final do jornal vamos divulgar o telefone para você que está em casa. Ligar e conversar ao vivo com a gente para ganhar esta Smart TV da Samsung. 32 polegadas, última geração. Um espetáculo de imagem. Até eu fico bonito assim como o Jorge. Na TV? Nessa TV? É. Você pode ter a mesma sorte do seu Geraldo Facu. Olha o seu Geraldo Facu aí do bairro Prolar. em Cariacica. Ele foi o ganhador do último sorteio. Deixa eu ver. Olha, cara, de felicidade, Jorge. Tá vendo lá? Quanta alegria. Bora ganhar a sua TV hoje também. Fique de olho nos selos e anote direitinho. Boa sorte. Você sabia que doenças cardíacas e câncer de próstata são as principais causas de morte no universo masculino, Torino? Pois é, Gil Argebite. Olha só, o Agosto Azul vem lembrar tudo isso. Assim como o seu Jonas, que já levou vários sustos, porque foge de médicos e também da prevenção. De olho aí. Remédios para a parte da manhã, para a tarde e para a noite. Seu Jonas, no alto dos 71 anos de idade, precisa tomar um monte de medicamentos. Ele diz que a vida que levou contribuiu e também porque não é de ir ao médico. Não gosto de ir ao médico. Eu não gosto de ir ao hospital. Quer me deixar triste, é ir ao hospital. Não podia dar em outra. No ano de 2007, seu Jonas teve um infarto e três anos depois teve outro. Estava almoçando, senti muita dor no peito. Aí meu filho me segurou e eu estava quase caindo, né? Ele com um amigo me enfiar no carro. Quando eu dei por mim, eu estava no Dório Silva, numa cadeira de roda. Eu descobri que foi um infarto. Que de lá mesmo ele me carregou para o Santa Rita para fazer o cateterismo. E além disso, o seu Jonas também descobriu um câncer de próstata. Mas depois de uma cirurgia e alguns medicamentos, ficou tudo bem. Justamente essas duas doenças que ele teve, a cardíaca e a do câncer de próstata, que mais matam os homens atualmente. Os médicos sempre orientam a fazer os preventivos. E aproveitando o mês que nós estamos, é realizada a campanha Agosto Azul, para que os homens fiquem mais atentos aos exames. O médico diz que os homens precisam criar essa consciência, já que uma doença detectada na fase inicial tem mais chances de ser curada. O homem tem uma tendência a focar mais no trabalho, deixar a saúde um pouco de lado. E culturalmente a mulher realmente é quem cuida da saúde no núcleo familiar. O homem precisa realmente estar vindo ao médico para fazer a prevenção, porque essas doenças realmente dependem muito de prevenção e menos de tratamento. Seu Jonas, que o diga, afinal, já passou por alguns momentos difíceis com a saúde. Como não dá para voltar no tempo, o jeito é não esquecer de tomar os remédios e dar um conselho para os mais novos, que ainda estão em tempo de criar esse hábito. O senhor acha que é importante, então, homens se conscientizarem para não passar pelo que o senhor passou? Não, é bom para não passar por isso, que é surpresa, né? Isso aí sai do nada, né? Quando você menos espera, acontece. Seu Jonas, nada de fugir de médicos, hein? Desejamos vida longa para o senhor e a prevenção é o melhor caminho, né? Temos que aproveitar o Agosto Azul e fazer todos os exames. Anote aí. Hora de falar de oportunidades de emprego. Nesta segunda, a Agência do Trabalhador de Cariacica oferece 100 vagas. São chances para assistente de manutenção, assistente de vendas, cartazista, balconista de farmácia, motorista cegonheiro e eletricista automotivo. Os interessados devem levar o currículo na agência que fica no edifício Cristi, no bairro Campo Grande. Informações sobre outras vagas disponíveis no site cariacica.es.gov.br. Ô, Jorge, queridos telespectadores, o mar agitado e as ondas fortes provocam medo e destruição na bela orla de Meiaípa, em Guarapari. Essa noite teve morador que nem dormiu em casa com receio de que a água invadisse o seu local, né? Um perigo, né? Comerciantes que já sofrem com a crise reclamam de mais prejuízos. A ressaca continua até quarta-feira e a população de um dos balneários mais famosos do país pede providências. A vista é mesmo linda. Um dos pontos turísticos mais famosos de Guarapari. Mas a população está preocupada com a erosão que vem destruindo a orla de Meiaípe. Uma praia que foi considerada a décima praia mais bonita do Brasil, hoje se encontra nessa situação. E a gente precisa muito de apoio de todos para ajudar a resolver ou mitigar esse problema. A força das ondas destruiu parte da avenida da praia. A contenção de concreto não resistiu e danificou a estrutura do muro. Empresário e proprietário há 51 anos de um restaurante em Meiaípe, seu inhozinho garante que está enfrentando prejuízo por conta dessa situação. É uma tragédia que nós estamos vivendo. Para você ter uma ideia, eu tinha 35 funcionários. Hoje eu tenho 25, porque 10 eu tive que dispensar devido à crise na praia de Meiaípe. Então, porque sem praia você não tem turista e sem turista não tem emprego. Aqui na praia de Meiaípe, grande parte do muro de contenção foi destruída pela força da água. Uma castanheira e um poste tombaram e a defesa civil interditou a extensão da orla. Andréia veio de Belo Horizonte e ficou surpresa ao ver a cena. É triste, né? Porque está acabando com a orla, né? Se começar a destruir aqui, vai invadir isso tudo aqui. Você está distraída ali, uma onda vem e desaba o muro desse em cima de você. Muito perigoso. A erosão que ameaça o paraíso é percebida de um lado ao outro da praia. As tentativas de conter o avanço do mar não deram certo. Agora, o que a população faz é gritar por socorro. Não teve providência nenhuma tomada a respeito disso. Agora o mar está voltando, está tirando essa areia que foi lançada para ele. E nós temos que fazer o quê? Fazer uma movimentação para esses políticos daqui, avaliar essa orla aqui, impedir trânsito de carro na beira-mar aqui, entendeu? Para melhorar isso aqui, então vai acabar tudo caindo no mar. Que triste ver isso, hein? A Defesa Civil disse que intensificou as vistorias na orla de Meaípe e expandiu a área de isolamento, cercada com gelo baiano e arame. Dois postes que ameaçavam cair foram retirados. A Prefeitura disse ainda que está elaborando um projeto para a construção de um muro de arrimo, o que depende da contratação de uma empresa de engenharia. Por enquanto, estudo uma alternativa emergencial para evitar mais prejuízos à região. Pois é, a gente viu aí a ressaca trazendo prejuízos à Guarapari. E a previsão é que as ondas atingem hoje até 4 metros de altura. É alta para chuchu uma onda dessa, viu? E quem ama esse mar agitado são surfistas. Olha só essas imagens feitas pelo surfista, é o Rob Catan, ontem em Vila Velha. Um Vigimaria. Caramba! Ele acompanhava o Carlos Burli, um surfista fera em ondas gigantes que passou aqui pelo estado nesse fim de semana. Parece até aquelas ondas lá do Havaí, né? Olha só. O grupo de esportistas aproveita o mar agitado para fazer imagens para um programa de TV. Bom, para eles, quanto mais alta a onda, maior o desafio. Mas, para a maioria, nós, meros mortais, o melhor é ter cautela sempre. Porque essa turma parece que eles são imortais, né? Já viu as ondas que eles entram? Não, pois é. E é perigo também na beira mar, essa água acaba chegando na pista. Então, o motorista também tem que ficar atento com isso, né? Isso aí. A polêmica da boneca afro retirada de uma creche por um pastor em Vitória. A professora responsável pelo projeto pedagógico ficou surpresa com a decisão do religioso. E olha, ela diz que usa as bonecas para ensinar a história da cultura afro-brasileira. Um conteúdo que, por lei, deve ser abordado em sala de aula. Uma boneca feita de retalhos de malha que tem como objetivo contar a história da cultura afro. Ela tem nome, a Bayomi. Ela é um símbolo de resistência para os negros, para os africanos. Porque quando eles vieram para cá no navio, eles, as crianças, para acalentar as crianças, as mães dessas crianças rasgavam pedaços da saia, das suas barras, da sua saia. E faziam, confeccionavam bonecas a partir de nós. Uma coisa bem simples, né? Para elas brincarem. A professora de artes, pós-graduada em cultura afro, foi quem coordenou o trabalho com os alunos da creche. Ela prefere não mostrar o rosto por medo de ameaças. Há 10 anos, a educadora utiliza a confecção da boneca como método de ensino. Já chegou a ganhar prêmio por isso. Ganhei o prêmio Olga, que é o prêmio Olga Borges, que também foi uma professora que lutava pelo movimento negro, pelas questões raciais. E esse prêmio é dado a projetos de relevância da prefeitura. A simples boneca utilizada pela professora de arte só tinha como objetivo ensinar a história de maneira lúdica. Mas não foi isso que um pastor da Igreja Batista compreendeu. A creche funciona nas dependências da Igreja Evangélica, no bairro Jardim da Pem, Vitória. Segundo o pastor, a boneca estaria incomodando alguns fiéis. Foi retirado porque se trata de uma figura que é ligada aos orixás. Não é questão de julgamento. Também não é questão do pastor estar dizendo. Abre a internet e essa professora não tem o apoio da maioria dos professores e da maioria dos funcionários. O comportamento dela é antiético, porque ela está aproveitando a aula, que devia ser de cultura africana, e está travestindo a religião dela em cultura africana. Quando, na verdade, ela está usando para colocar aqui, inclusive, rituais de macumba. Se alguém quiser trazer para cá a questão do reluinho, aqui não. E se colocar de novo, eu tiro. E mais, eu não peço. Eu mando. Este outro trabalho também fez parte das atividades realizadas pelas crianças. Entre março e novembro, as escolas abordam a consciência negra em sala de aula. O trabalho que causou tanta polêmica era apenas um dos diversos outros realizados com os alunos sobre a história das culturas africana e afro-brasileira. Neste mês de agosto, a boneca confeccionada pelas crianças deveria estar exposta na entrada da creche. De acordo com a professora, foi o segundo trabalho retirado pelo pastor. O estudo da história da África deve ser inserido nas escolas por lei. O Movimento Negro Unificado do Espírito Santo acompanha a polêmica. A partir do momento que você associa a figura de uma boneca negra relacionada a uma religião, então você está cometendo racismo duas vezes. Racismo porque essa figura é de uma boneca negra, de uma boneca de pele preta, e também porque estaria associada a uma religião. A secretária de Educação de Vitória, Adriana Esperandio, disse que vai agendar uma reunião com o pastor o mais rápido possível. O objetivo é resolver a questão através do diálogo e garantir o cumprimento da proposta pedagógica da escola, que segue a diretriz curricular nacional. Olha, um motorista embriagado perdeu o controle do veículo e bateu em duas, duas motopatrulhas da Polícia Militar. O acidente foi ontem à noite no bairro Nova Almeida, na Serra. Olha que cena feia aí, ó. Dois PMs estavam na moto que foi atingida por um motorista que invadiu a contramão. Você vai saber detalhes desse motorista, tá? Os dois militares foram socorridos sem ferimentos graves, graças a Deus. O condutor do carro passou pelo teste do bafômetro que constatou o consumo de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. No bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, sair de casa logo cedo é um grande desafio. A rua é um breu danado. É que o poste não tem lâmpada e os moradores precisam se virar como podem para conseguir enxergar o caminho, Toriano. É triste, no bairro Ilha das Flores não existem flores também. Mas o que mais incomoda os moradores é a falta de rede de esgoto. Que fedor, tá? Tudo é lançado no manguezal. Quando a maré sobe, a água suja, alaga as ruas. E o mau cheiro é insuportável. Felipe foi lá. Isso mesmo, sem máscara. Partiu! Vamos ver. É que eles devem achar que eu tô com cara de palhaço, porque manda eu vir pra Ilha das Flores. Não tem flor nenhuma aqui, tô olhando aqui, ó. Não tem flor nenhuma aqui. Não. Não tem um cano aqui jogando esgoto na maré. Tem, isso tem. E não tem nenhuma muda de flor aqui. Nada, nenhuma. É, mas não é aí que quando é propaganda enganosa, mentira, não é aí que resolve o problema? Hã? Ah, Zá, tchau. Isso aqui pode ser uma ilha, mas a Ilha das Flores não. Pelo menos não tem nada. Chama a vinheta aí, Leandro, pelo amor de Deus. Bem-vindos à rua São Paulo da Cruz, em Ilha das Flores, Vila Velha. Vamos começar enumerando os problemas daqui? Bora! O primeiro, falta de saneamento básico. Se aqui não tem rede de esgoto, os dejetos vão para... Tudo pra maré. Infelizmente, a gente não quer isso, né? Porque a gente sabe que é poluição. Ou seja, o número um, o número dois, voltam pra cá. Voltam. Meu Deus do céu. A rua tem calçamento, mas em algumas partes ele estava tão ruim que algo precisou ser feito. E não foi pelo poder público. Aqui onde nós estamos é o final da rua. E neste ponto se concentrava muita lama, barro e cansados de reclamarem ao poder público e nunca serem ouvidos, os moradores resolveram, pá, colocar a mão na massa literalmente. E agora, aqui ó, tá tudo concretado. Bateu uma caçamba gigante e jogaram. Eu ajudei também. Você ajudou também? O que você fez? Eu coloquei massa no carrinho. O problema número três vem de cima. Como assim? Eu te explico. Escuridão. Trevas. Breu. Esta é a visão que os moradores têm aqui na rua durante a noite e a madrugada. Agora, Bruno, acende a luz. Aê! Obrigado. E sabe por que isso acontece? Porque falta o básico. Lâmpadas. Iluminação pública. E quem precisa sair de casa até sai. Mas com aquele medo. Breu danado, muito escuro. Eu saio com medo porque nessa hora não tem ninguém na rua. Não deveria ter uma luminária, lâmpada, iluminação neste pote também, já que ele está na rua e faz parte do contexto aqui? Pois é, Felipe. Foi o que eu pedi, né? A prefeitura está completando seis meses. Só que até hoje já passaram seis meses. Eles prometeram que mês seguinte eles iriam fazer o planejamento e iam estar colocando. E até hoje nada. Vou falar uma coisa. As notícias não são muito boas não, viu? Sobre a falta de iluminação pública, a EDP, Espírito Santo, disse que a responsabilidade de instalar e fazer a manutenção é da prefeitura. Aí jogou para o outro. Já a prefeitura de Vila Velha disse que os postes de madeira não são de responsabilidade do município e acredita ser da própria Excelsa. Também afirmou que não tem registro de reclamações sobre lâmpadas queimadas e pediu para que os moradores entrarem em contato com a ouvidoria da prefeitura pelo telefone 162. Não apareceu, mas eu falo 162. Pois é, com relação à falta de rede de esgoto no bairro, a Cezan disse que foi uma parceria público-privada para o município. A meta é que todos os bairros tenham serviço de coleta e tratamento de esgoto em até 10 anos. Mas nenhum prazo específico foi dado para os moradores de Ilha das Flores. Só sei que 10 anos é muito tempo, viu? Muito tempo. E aí, queridos telespectadores, anotando os selos para ganhar essa Smart TV que vai aparecer aí. Olha essa Smart TV, 32 polegadas. Daqui a pouquinho você pode levar para casa esse presentão. Já sabe que a TV tem acesso à internet e é super moderna, lindo, espetáculo. Pois é, para ganhar tem que contar os selos direitinho, porque daqui a pouco nós vamos divulgar o telefone para você ligar e conversar ao vivo com a gente. Continuem anotando os selos para não errar, hein? Boa sorte. Agora, realizar os sonhos dos filhos é tudo de bom. E essa é a missão de um grupo de mães de vitória. 13 crianças vão disputar fora do estado um torneio de ginástica, mas para isso acontecer, elas precisam arrecadar 17 mil reais. E olha só o que elas fizeram. As mães decidiram se unir e estão fazendo marmitas para arrecadar esse dinheiro. E olha só o que elas fizeram. E olha só o que elas fizeram. Legenda Adriana Zanotto 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 Melhoria do Brasil, mais policiamento, mais segurança para o morador, está muito roubo. Melhorava mais as coisas, colocava mais policia nas ruas e só. Há menos desemprego, né? Porque tem muita gente desempregada por aí, né? Acho que a educação é fundamental. Ia começar pela educação. Pela educação, nas escolas. Prender todos os políticos ladrões que tem no país. Pelo menos uma cadeia própria só para bandidos que nós temos lá em Brasília. Só para os políticos? Só para os políticos. E limpar o ministério. Para começar todos. Até porque está todo mundo vinculado com a corrupção. Não tem ninguém livre nesse país hoje. Eu tirava todos esses políticos velhos que estavam aí e botava tudo novo. Acho que era isso. Os novos são bons? Bom, pelo menos não aprenderam ainda a ser mal. E começar a fazer os decretos de leis, né? Que ele pode fazer de imediato, não precisa passar pelo Congresso nem pela Câmara dos Deputados. E falar com a promotoria para começar a investigar a casa inteira, né? Porque está todo mundo sujo. Esses que estão no governo já estão... Já a senhora mandaria todo mundo embora? Todo mundo embora, pegava tudo novo. Tem que botar um cabra da peste lá. Pronto. Falei. Agora, olha só esse acidente em Vila Velha. Uma carreta carregada com container teve um problema mecânico, perdeu o controle e atingiu prédios perto do porto de Capuaba. Pois é, uma van escolar e um poste também foram atingidos. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas poderia ter sido pior. A cena atraiu a atenção de quem passava pela rodovia que dá acesso ao porto de Capuaba em Vila Velha. A carreta parcialmente destruída. Imóveis atingidos. Assim como esta van. De cima de um dos prédios atingidos, foi possível ter a noção do estrago. Mesmo o prédio em que este construtor trabalhava no momento da batida. Deus nos acuda, né? Só pensamento positivo e pronto, né? E não sabia até então de estrutura, se tinha atingido coluna, alguma coisa assim. O acidente aconteceu por volta das 8h15 da manhã. A carreta carregada com container de tecido saiu do porto de Capuaba. De acordo com o motorista, quando chegou mais ou menos nesta região, o motor do veículo apresentou uma pane. Parou, desligou. Sem controle, a carreta atingiu dois imóveis e ainda este poste de energia que caiu sobre a van escolar que aguardava manutenção aqui em frente a esta oficina. Ainda assustado, o motorista falou sobre o acidente. Quando o motor para, você não tem direção e também não tem freio. O freio diminui, ele não para o veículo. Deixei ele vir devagarzinho até, infelizmente, bater ali. Não teve jeito. Maria Helena é dona do salão de beleza atingido. Ela conta que o acidente poderia ter sido ainda pior. Normalmente a gente fica aqui conversando nesse horário, embaixo, compartilhamos até o café da manhã aqui. Mas hoje, graças a Deus, Deus deu esse grande livramento aí pra gente. Não foi neste caso, mas moradores reclamam que muitas carretas passam por aqui acima do limite de velocidade permitido. Todo dia, o dia que a velocidade de questões passa. Salve-se quem puder. Ainda no Jornal da Tribuna de hoje, no AT2, Mônica em conto de fadas. Neymar brilha na estreia do Paris Saint-Germain e jovem leva fechada e capota picape em Vila Velha. E o Tribuna Notícias volta bem rapidinho com aquele momento que nós amamos e estamos ansiosos pra saber quem vai ser o ganhador de hoje, né? Pois é, nós vamos saber quem anotou o selo direitinho e vai ligar e ganhar uma Smart TV. Queridos telespectadores, agora meio-dia e 36, até já. Já, bem já. Chegou a hora, agora essa TV Smart TV pode ser sua. Anotou direitinho os selos que apareceram no TN de hoje. E aí, Toriano? Pois é, George Bitsch, será que o pessoal em casa é anotou? Preparar o telefone. Chegou a hora mesmo, viu? O número pra você ligar é o 3331 9046. Vou repetir devagarinho, tá aqui embaixo também, 3331 9046. Quando eu atender a sua ligação, tomara que seja você que vai falar comigo, que você também tá aí? É, tá aqui na linha também. Você tem que responder pra mim o número de selo certinho. E não pode tirar o telefone do ouvido. Conversa comigo pra gente, né? Pode, já tem gente na linha? Já tem gente na linha? Alô? 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 Tem alguém aí? Alô? Alô? Quem está falando? Alô? Alô? Quem está falando? Alô? Rita de Castro de Jesus. Alô? Rita de Castro de Jesus. Como é que é? Rita de Castro de Jesus. Rita de Castro de Jesus. Está vendo o George Bitsch aqui? Está, né? É. Você viu? Você mora onde? Estou vendo. Estou vendo. A senhora mora onde? De Jesus de Nazaré. Rita de Castro de Jesus. De Jesus de Nazaré. Que maravilha. Jesus de Nazaré. Que maravilha. Escuta, pra senhora ganhar essa TV, 32 polegadas, belíssima, você tem que me responder certinho quantos selos apareceram aí na sua TV. Rita, por favor, responda certo. Quantos selos apareceram? Duas vezes. Quantos? Duas. Aê! Acertou! Parabéns! Parabéns! Não desliga o telefone, não desliga o telefone, que a nossa equipe vai conversar com a senhora aí, pra senhora passar aqui, tirar uma foto bonita e amanhã sair no Tribuna Notícias. Quero mandar um abraço rapidinho para o Bar do Cachorinho. Fica lá em Conha, ontem foi recebido em Conha, muito bacana. O professor de Educação Física também, Giovanni Muniz, de São Cristóvão, e a telespectadora Fátima Furlan de Itapuã. Obrigado a vocês todos por amarem o Tribuna Notícias. Ficamos muito felizes. Agora, Débora Moraes. Isso, está. Ronda Geral. E eu espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá. Ok. Vem aí, Débora, com seu vestido florido. Tchau. É florido? É, cheio de coco.